E aí, pessoal, tudo bom com vocês aí? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Esse vídeo aqui é para o oitavo ano. Pessoal, na última aula nós estamos... Finalizamos essas páginas aqui no início. E a gente vai para a classe número 3. Se você recebeu esse vídeo aqui, pessoal, passa ele aí para o seu colega, tá? Tá? Pelo WhatsApp, pode ser pelo link aí. Esse vídeo aqui vai ser enviado para o YouTube, tá? Aí depois vocês compartilhem esse vídeo aqui, tá? Para os alunos do oitavo ano, tá bom? Do êxito. E, pessoal, a gente vai começar na página 7, tá bom? Eu deixei ligado um pouquinho aqui a luz, né? Para ficar mais... E a gente vai falar um pouco sobre, pessoal, Os equipamentos de informática, La internet... E aí, pessoal, vocês têm aqui o vídeo, ó. O texto em espanhol. E aqui os componentes de informática, ó. Tudo em espanhol. Número 1, ó. El monitor. 2, la pantalla. 3, el teclado. 4, el ratón. Então, aqui você tem bastante... São nove palavras que são referentes aí à informática, tá bom? Dessa parte aqui, ó. E tem aqui, pessoal, uma coisa cultural. Depois vocês tentem ler sobre a história do computador. Como que o computador surgiu? Quando foi criado o primeiro computador, né? E quando os computadores se tornaram populares? Porque você sabe, né? Antigamente, quem só usava computador, as empresas... Por exemplo, a polícia americana, né? Como que é o nome lá? O FBI, né? A nós, a população em geral, não tinha acesso a esses computadores. Primeiro que o computador era muito caro, né? E geralmente só as empresas tinham. E o computador, antigamente, ele não era nada funcional, pessoal. Então, era basicamente um lugar pra guardar, armazenar dados. Não tinha internet. A internet surgiu. Nos anos 90. Só que a internet só ficou popular lá pra 2005. 2005, 2006 ali, que a internet começou a ficar famosa. Bom? Isso aqui é a parte... Leiam isso aqui, ó. Breve história do computador. Quero que vocês leiam isso. Não entendi, professor. Vai lá, pessoal. No Google. Ou se você tiver um dicionário aí também, tá? Então, aí vocês vão lá e... E... E vê a tradução, tá? Que fica legal pra vocês aí. Bom, pra vocês compreenderem melhor aí. Então, façam a leitura da página 7, tá? Ó, tem mais vocabulário aqui, pessoal. Tá vendo, ó? 14 vocabulários em espanhol e tem a tradução, tá? Em português aqui, ó. Aqui tá o vocabulário em espanhol e aqui tá a tradução. Tá bom? E aqui, pessoal. Um exercício aí. Vamos ver aqui? Você vai criar aqui uma mensagem de internet. Imagina que você vai enviar um e-mail pra alguém. Você vai enviar... Ah, vou enviar um e-mail pro meu amigo lá. Pro seu colega de sala. Vocês vêm aqui, ó. E vocês escrevem... O que que vocês escreveriam pros seus amigos? A ideia é que vocês escrevam em espanhol, né? Ah, mas não sei escrever em espanhol e tal. Usa o Google, né? Ou outras ferramentas de tradução. E também... Não conseguir escrever... Pode escrever em português. Então, pensa em um amigo seu que tá aí. E ele... Vamos supor... Ele... Você quer escrever um e-mail pra ele. Como que você escreveria? Ah, tudo bom? Então... Sei lá... Carlos... Estou aqui, né? Morando em tal lugar. Faz tempo que a gente não se encontra. E há coisas assim, sabe? Como se fosse um meio, assim, tipo... Que vocês não se veem faz bastante tempo, né? Tá com saudade. Aí vamos marcar de passear em algum lugar. Algo assim. Pode mandar pra... Como se fosse um parente seu. Tá bom? Então, essa número oito aqui é isso. Essas linhas aqui. Temos umas cinco linhas pra responder. Então, você vai criar um e-mail aí. É como se você estivesse conversando com alguém. Mandando e-mail pra alguém. Alguém que você goste. Obviamente. Tá bom? Acabou a página unidade três, pessoal. Aqui, pessoal, a gente tem que começar com gerúndio, pessoal. Verbos irregulares aí. O que é gerúndio, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. No espanhol, tem três tipos, né? O verbo no espanhol, ele vai terminar ou em ar. Igual esse exemplo aqui que eu tô mostrando pra você aqui, ó. Deixa eu dar uma circulada. O verbo espanhol vai terminar em ar. Ou ele vai terminar em er. Ou o verbo espanhol vai terminar em ir. Certo? Essas são as três funções ali que você vai... As terminações do verbo espanhol. Ou vai terminar em ar, er ou ir, né? Pessoal, gerúndio é quando uma ação, ela começou e você tá fazendo essa ação. É uma ação, por exemplo, eu estou estudando. Então, esse ano, tá vendo? Esse ano no final do verbo estudar virou estudando. Ó, no espanhol também tem, ó. A gente usa o ano também, né? Em alguns casos, a gente usa o yendo, né? Estou estudando. Eu vou ler aqui pra vocês. Mas, assim, o gerúndio, pessoal, é uma ação que começou e ela tá continuando, tá? Ah, eu estou estudando. Eu estou trabalhando. Eu estou brincando. Eu estou jogando. Você tá fazendo essa ação. Pode ser que você esteja fazendo agora, neste momento. Ou você parou um pouquinho e depois você vai continuar, tá bom? Mas vamos ver aqui, então, ó. Ó uns exemplos aqui, ó. Estou construindo... Opa! Estou construindo uma torre. Ó, tá? Nesse momento, ele tá fazendo isso, ó. Tá no gerúndio. Ó o yendo aqui no final, ó. Você vai saber quando tá no gerúndio porque vai ter yendo no verbo ou vai ter yendo, tá? Então, você sempre vai ver ali. Ó, vamos ver aqui o seguinte. Vamos iniciar aqui. Vamos explicar as irregulares ali, ó. Número 1. Se a raiz do verbo termina em vogal... Por exemplo, caer agrega a terminação em ento. Mas como assim? O que é raiz? Pessoal, vocês lembram que eu falei que os verbos terminam com ar, ou vão terminar com er, ou vão terminar com ir, em espanhol. Então, vamos repensar aqui, ó. Vamos pensar agora na raiz. Esquece, então, o ar, er, ir. Eles estão lá pro último. Aqui, pessoal, ó o verbo caer. Verbo caer, tá, pessoal? Tá vendo que tá em amarelo aqui? Certo? Ele terminou... Vamos ver aqui. Qual que foi a última... Não, ó. Se a raiz do verbo finaliza em vogal, a raiz é isso aqui, ó. É o ca, tá? O er não vai porque o er é onde termina. Pessoal, o ca, ele terminou com o quê? Ele terminou com consoante ou com vogal? E aí? O a não é, ó. O a não é. É consoante ou é vogal? E aí, o que vocês acham? Vogal? A é vogal, né? Então, o er, o ar, o er, ir, no final do verbo, esquece. Ele não é a raiz, pessoal. Aquela ali é uma terminação. A raiz é isso aqui, ó. Nesse exemplo aqui do verbo caer. Então, ca, terminou com a, é vogal, ó. Se a er do verbo finalizar em vogal, por exemplo, você vai colocar o yendo. Então, nesse caso, caer, terminou com a, a raiz fica, se acrescenta o quê? Você vai tirar o er e vai trocar pelo cayendo. Então, cair, o verbo cair virou caindo. Tá vendo? Ok? Essa mudança aí. Então, muitas vezes, se você, você vai lá pegar o verbo, tem lá a raiz, né? Como que eu faço, como que eu sei que é a raiz da palavra, do verbo? Eu vou dar os exemplos aqui, ó. Ó, pessoal. Ah, não, aqui não tem. Ah, tem aqui, ó. O verbo ler. Ó, as duas últimas letras, vai terminar, o verbo sempre vai terminar com er, ir ou ar. Aqui terminou com er. Então, essas duas últimas você não usa. Isso aqui é, né, a terminação. Isso é a raiz, ó. Lê. Tá vendo? Terminou com er, ó. Terminou com vogal. Tira isso aqui e fica, e acrescenta o yendo, leyendo. Tá? Ó, vamos ver outro caso aqui. Com ir também, viu? Com ir também, ó. Terminou, né? Então, vale pro er, ó. Ir, o verbo terminou com ir. Deixa esse ir pra lá. Então, pega o constru. Isso vai ser a raiz. Mas a raiz terminou com que... Que letra aqui terminou, pessoal? O vogal. Terminou com vogal, você vem aqui, ó. Apaga esse ir aqui e coloca o yendo. Então, quando sempre terminar a raiz, terminar com vogal, você acrescenta o yendo. Sempre terminou com vogal aí, bota o yendo lá e já era. Ó o exemplo aqui, o crer, ó. Crer. Tira esses dois últimos aqui, né? Porque, que nem eu falei, os verbos terminam com ar, er ou ir. Então, vamos aqui. O crer, que é a raiz, termina com e. E é vogal. Terminou com vogal. Tira isso aqui tudo. No, você vai colocar ali no gerúndio, o yendo. Creyendo, né? Tá crendo ali, tá? Ó, então tudo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É tudo com yendo. Se terminar a raiz com vogal, você vai acrescentar o yendo depois. Tá? Ó, essa é a função do yendo. Bom, essa 9 aí, só um exemplo aí. Agora a gente vai ter que usar, vamos ver aqui, ó. Agora eu vou ter exemplo, ó. Tomar cuidado. Os verbos que terminam aí a vogal, trocam a vogal e por i, né? Ou o por u, na raiz, ó. Vamos ver aqui o exemplo. Conseguir. Tá vendo aqui, ó? Conseguir. Bom, esquece esse ir aqui, tá? Tá vendo? Mas conseguir, no exemplo aqui, ó. Algumas modificações, ó. O e, você vai trocar pelo i, tá? E o ir, né? Vai ficar yendo. Em algumas situações. Então, dá uns exemplos aqui, pessoal. Isso aqui vocês têm que estudar mesmo, ó. Presta atenção nos verbos que, ó. Venir, freir, reir, né? Presta atenção nos verbos que tem e. Tá? Isso aqui é um foco. Presta muita atenção nos verbos que tem ir. Ó. Tá vendo? Ó, venir, fica, tira o e, troca pelo i. Ó, você sempre vai tirar o e, não, exceções, tá, pessoal? Você sempre vai tirar o e e trocar pelo i, ó. Ó, reir, ficou riendo. Seguir, siguiendo, né? E sempre tem a terminação do iendo aqui, tá? Mas isso aqui é só memorização, pessoal. Não tem como eu falar, né? Isso aqui é só, tá? E vamos ver os verbos irregulares aí que mudam a vogal da raiz do o, vai pro u. Aqui, ó. Dormir, verbos que tem o. Dormir, troca o o pelo u. Dormiendo. Morir, ó, o. Ficou muriendo. Poder, ficou pudiendo. Então, vocês trocaram aí o o pelo u. Tá bom? Um exemplo aqui, tá? E agora, pessoal, opa, tem uma parte aqui, ó. Embaixo. Eu postei aqui. Transforma o verbo. Vocês têm um monte de verbo aqui. Embaixo aqui. Eu não vou mostrar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra colocar. Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Só um momento. Ah, posso sim. Eu posso colocar isso aqui. Quer ver, ó? A anotação. É, faz tempo que eu não uso, né? Vamos ver aí. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Pra quem não dá. Ó, aqui tem o decir. Tá vendo? Diciendo, preferir. Vocês vão completar os verbos aqui embaixo. Com... Da forma correta. Ou usa nesses exemplos que eu dei aqui, ó. Em cima. Tá vendo? Os exemplos que eu dei aqui em cima. Ou lá em cima lá. Do yendo. É isso que vocês vão fazer aí nessa... Parte. Tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Que isso vai ficar difícil fácil pra vocês aí. Tá bom? Então, dá uma olhadinha aí. Então, completem aí essa... Número 1 da página 10. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente precisa fazer até a página 10 aí. Vocês vão começar... Na página... Oito. Até a página 10 aí, por enquanto. Tá bom? É mais ou menos esse vídeo aí. Então, é isso aí, pessoal. Então, um abraço. Qualquer um de vocês me chamam aí, tá? Então, tchau, tchau. Até mais, hein? E repasse esses vídeos aí pelo que fiz outros colegas. Tá bom? Tchau, tchau.